Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Marcelo Firmino de Souza, sou corretor de imóveis aqui da cidade de Mojiguassu, e estou aqui hoje para apresentar uma propriedade para vocês, está entrando hoje, foi captado hoje, é uma área de 35 mil metros na cidade de Mojimirim, uma área muito próxima da cidade, uma área que inclusive já está dentro da expansão urbana, uma área predominantemente residencial, uma área de muito futuro, hoje ainda como rural, uma área que ainda está pagando o INCRA, e eu acho um belo investimento para quem está pensando no futuro, está pensando em, mais para frente, empreender, fazer um chacreamento, mesmo um loteamento urbano, então está aí a oportunidade. Bom, vamos lá, é uma área de 35 mil metros, uma área muito plana, uma área que tem uma pequena reserva, ela está a 400 metros do asfalto, muito próxima do bairro, muito próxima da cidade, e uma boa oportunidade aí, para quem está procurando um investimento seguro para o futuro, né, e que também pode ser utilizada aí para residência, no momento, para lazer, ela tem uma bela de uma casa-sede, uma casa-sede em três dormidores, sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, uma bela área de lazer, falta uma piscina, né, mas não é muito difícil, pessoa instalar uma piscina ali, tem uma casa de empregado, uma pequena capela, possui mais um rancho ali, uma cobertura de rancho para guardar um maquinário, e atualmente é uma propriedade que está gerando uma renda de arrendamento ali, né, ela tem uma parte ali de aproximadamente um alqueire, que está dessecada para plantar soja, o vizinho está arrendando ela, então ela ainda dá aí uma pequena renda mensal, e é uma propriedade muito boa, propriedade que vale a pena vocês visitarem, o proprietário, ele aceita uma permuta por uma chacra de menor valor aqui na cidade de Mojiminim, ou Mojiguassu, então está aí a oportunidade, gente, para quem quiser marcar uma visita, só me chamar aí pelo WhatsApp, pelo celular que está no rodapé aí do vídeo, tá, e vamos lá, tá, jóia, grande abraço aí, fiquem para o finalzinho do vídeo, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, e vamos que vamos, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.